O vídeo é curto, mas o momento é de muita emoção, depois de vencer o coronavírus. O empresário Alcino Júnior Mello deixou o hospital Dom Orione na quinta-feira, após 28 dias internado. Curado da Covid-19, ele foi recebido com muita alegria. Faixas, músicas, aplausos dos profissionais de saúde, amigos e familiares. Alcino foi diagnosticado no HDT, Hospital de Doenças Tropicais da UFT, no dia 7 de maio. Mas o quadro de saúde dele se agravou e precisou ser internado no Hospital Dom Orione, onde passou 21 dias. O empresário Alcino faz parte do grupo de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Em Araguaína, os números de casos recuperados aumentaram, segundo o boletim da Prefeitura divulgado na última quarta-feira. Mais de 1.200 pessoas se recuperaram. Quando comparado com os casos registrados no município, ultrapassa mais da metade. E, consequentemente, os números de casos ativos do coronavírus diminuíram em Araguaína.